É amanhã, Alex. Amanhã o que, Éricas? É amanhã que sai o resultado do concurso da buchicha. É amanhã que eu fico sabendo se eu vou pra Grécia ou não. Ah, é? É. E você acha que você tem chances de ganhar esse concurso? Ah, não sei. Eu acho meio difícil. São mais de 500 candidatos, mas a esperança é a última que morre. Olha, Éricas, eu fico meio preocupada, sabe? Não sei, você ganhando esse concurso, você vai acabar perdendo muitas aulas, não vai? Você pode até perder esse semestre. É que tá. Conversei com os meus colegas lá da faculdade e o diretório tá armando uma greve justamente pra esse período que eu vou estar viajando, você acredita? Olha a coincidência. Ai, que bom, né, Éricas? Muito bom isso, Éricas. É, mas não sei, sendo assim mesmo, vai que você não ganha esse concurso, né? É, acho que mesmo você ganhando o perdão, você tinha que aproveitar essa paralisação e saber dar uma curtida, tirar umas férias, sabe? Férias? É, férias, por quê? Eu? Claro, claro, Éricas, por quê não? Éricas, pensa bem, meu amor, você tá sempre trabalhando, eu achava que você tinha que dar uma viajada, sabe, pra bem longe, longe mesmo, sabe? Vai lá pra fazenda dos seus pais, dá uma curtida, né? E depois, quando terminasse essa paralisação, você voltava. Então, o que você acha, meu amor? É, o que é isso? Você quer me vir pelas costas? Claro que não, meu amor, imagina. Mozinho, eu tô na verdade tentando cuidar do seu bem-estar, você sabe muito bem, que sabe, essas coisas de descansar é importante, você não acha não, meu amor? É, é verdade. Bom, agora eu já terminei, eu vou escovar meu dente, tá bom? Tá bom. Éricas. Oi, Camila. Bom dia, meu filho. Bom dia. É, tô precisando muito de uma conversa séria com você. Candelária, que bons ventos te trazem aqui essa hora da manhã? Olha, meu filho, eu acho que o vento não é muito bom, não. Eu vim aqui conversar com você sobre a sua namorada. Candelária, nossa, o que que te traz aqui de manhã? Eu acho que não é da sua conta. Eu vim aqui conversar com o meu amigo, em particular. Será que eu posso? Claro que pode, Candelária. Pode sim. Só que numa outra hora, tá bom? Eu não sei se você percebeu, mas nós acabamos de acordar. E eu detesto ser invadida na minha privacidade. Entendeu? Tudo bem. Outra hora a gente conversa, viu, Éricas? Claro. Ô, Alex, você pode me explicar o que que tá acontecendo? Não entendi nada. Ai, besteira, meu amor, besteira. Eu e a Candelária tivemos uma discussão sobre a sua viagem à Grécia. Sobre a minha viagem? Mas eu nem sei se eu vou ainda. Pois é, meu amor, mas aqui é que eu contei pra Candelária que eu tava, não sei, eu tava meio grilada, né, meu amor? Você vai encontrar a sua ex-namorada. Mas ela não entendeu isso e ficou achando que, sei lá, que era egoísmo da minha parte. A gente teve uma pequena amiguinha e aí... Ah, mas no fundo, meu amorzinho, a gente se adora, tá bom? Não se preocupe, né? Festival de rap, cara? Você tá falando sério? É Iniquite City, brother. Topa! Claro, que maneiro! Peraí, cara, acho que não vai dar não, hein? É dia de semana e minha mãe não vai deixar. É, deixa comigo, cara. Foi ela mesmo que me disse que você gostava de rap, viu? E aí, eu conheci um cara lá no prédio onde eu trabalho que me ofereceu dois convites. Hã? O morador de prédio de Bacana tem convite de festival de rap? É, é que o cara é... É produtor musical, é isso aí. Brother, ele é que lança MC. Quem sabe, de repente, você não pode apresentar uma fita demo pro cara, hein? Abalui, tipo, eu sou MC Brother na parada, rapaz. Amanhã o nosso rumo é... Niterói. Valeu. Ai, Paulista. Ô, Paulista. Esse cara é assim de bom. Vai me levar no festival de rap. Minha véia acertou dessa vez. Pela primeira vez na vida eu vou ter um pai de verdade. Tomara, brother. Tomara mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.